Gente, bom dia! Estou iniciando mais um vídeo, o meu terceiro vídeo. Aqui é pra mostrar um pouquinho pra vocês do meu quintal, onde eu moro. Todo dia eu me acordo com essa paisagem aqui, galera. Olha ali o avião. Já passou. Pois é, aqui é meu quintal. Hoje o vídeo novo vai ser sobre receitas, né pessoal? Já já mostro pra vocês. No decorrer do vídeo, vocês vão ver que hoje o vídeo vai estar legal. Então pessoal, o vídeo de hoje vai ser uma receita sobre comida. Espero que vocês gostem. Antes de tudo, eu quero pedir um obrigado, agradecer a todos pela força que está dando no canal, que está se inscrevendo. Está repercutindo muito, muita gente está dando muita força. Meus amigos, todos aí estão comigo nessa nova etapa de vídeos e está gostando muito. Eu não estou postando mais vídeos por conta do meu trabalho, né? E eu só posso fazer as gravações quando eu estiver mais livre. Hoje é domingo, nós estamos em casa, né? Vou fazer um almoço pra família e espero que vocês gostem. E a receita de hoje, pessoal, é uma receita muito simples, fácil de fazer, mas que a maioria das pessoas gosta. Mostra aí, Isabela, pro pessoal o que vai ser a receita de hoje. Vai ser peixe frito com baião de dois, e assim, a diferença desse baião, que não vai ser o arroz, cozinha um arroz com feijão, nada disso. Vai ser, primeiro a gente vai cozinhar o feijão verde, e eu já tenho um arroz cozido. Então eu vou aproveitar o arroz pra não desperdiçar, e vocês vão ver que vai ficar uma comida de qualidade, uma comida excelente, beleza?